A delegacia da cidade da Bahia morreram em confonto com a polícia militar em Itabaiana na manhã desta terça-feira. De acordo com as informações policiais preliminares, os dois homens haviam fugido de uma delegacia no interior da Bahia. Após cerrarem, acredita, cerraram as grades de uma cela. Eita, rapaziada barra pesada. Com a troca de informações entre as polícias daqui do estado e da Bahia, foi constatado, afinal, que eles estavam na cidade sergipana de Itabaiana, onde foram alcançados. Durante a ação policial para o cumprimento do mandado de prisão dos fugitivos, os dois policiais entraram em confronto com os policiais. Eles foram socorridos, foram encaminhados ao hospital, porém, não resistiram aos ferimentos e sucumbiram. Morreram. Foram dessa para uma... eu não sei ainda se é melhor ou pior, depende, né? Mas a coisa fica meio óbvia. Ainda na ação policial, duas mulheres foram presas na operação. As equipes policiais apreenderam. Você vê pelas imagens, duas armas de fogo, sendo uma pistola de calibre .40 e outro do mesmo tipo, porém, de calibre 9mm. As mulheres presas de um material apreendido também foram encaminhados à delegacia regional de Itabaiana, onde o caso foi registrado e está devidamente contado.